A sessão desta segunda-feira da Câmara de Vereadores de Votoporanga teve a leitura do expediente seguida pelos discursos dos vereadores. O primeiro a exercer o seu tempo de fala foi Merred Meidão. O parlamentar pede que a Prefeitura realize obras contra os estragos da chuva pela cidade, especialmente em um trecho da Rua Rio Grande. Olha a situação que está este setor da Rua Rio Grande. Duas casas construídas de um milhão de reais cada uma. As pessoas não podem entrar na garagem. Levou guia, levou calçada, a chuva levou tudo. Outro que discursou foi o vereador Chandeli Protetor, que solicitou que a Prefeitura providencie transporte escolar para alunos da ETEC Núcleo Urbano. Eu fiz uma indicação solicitando do prefeito para que retome o transporte escolar para os alunos da ETEC Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. Algumas mães e alunos nos procuraram solicitando a volta deste transporte. Em seu discurso, o vereador Jurandir Benedito da Silva Jura destacou entre os seus pedidos melhorias estruturais para o bairro rural do Cruzeiro, como rede de esgoto e pavimentação asfáltica. Nós estaremos dialogando aqui com a diretoria da SAE para que a gente possa incluir o Cruzeiro como urbano. Estamos solicitando a implantação de uma coleta, destinação e tratamento do esgoto daquela localidade. E é verdade, quem dá manutenção para aquela estrada municipal é a usina. E aí eles deixam a estrada de uma forma que eles possam passar, mas é caminhão pesado. Então, estamos solicitando a colocação de guia, sarjeta e asfalto naquele local. Na ordem do dia, os vereadores aprovaram por unanimidade o projeto de lei de autoria do vereador Osmael Ferrari, que passa a denominar a rua José Fernandes Pelá em Votoporanga. Em seguida, com um pouco mais de discussão, também foi aprovado com três emendas o projeto de autoria do Poder Executivo que institui o Refis 2023, Programa de Recuperação Fiscal que estabelece descontos e facilidades a moradores que estão em débito com a Prefeitura. Entre os benefícios do programa, será excluído 100% dos juros de mora e 100% das multas moratórias na modalidade de pagamento à vista das dívidas. Segundo o projeto, o Refis irá possibilitar aos contribuintes que estejam em débito com a Fazenda Municipal, com vencimentos até 31 de dezembro de 2022, que fiquem em dia com as suas obrigações tributárias.